Música Dom Verzilho, Cardeal do Carmo da Silva, SDB, Ateten, Celebração Domingo Ramos, Atano Henriquez, Jesus de Mauricias, Roussimate. Música Dom Verzilho, Cardeal do Carmo da Silva, SDB, Preside a Celebração Missa Domingo Ramos e a Parroquia Sagrada Coração de Jesus Becora. Moloque celebra a Eucaristia Santa, Saranichira, Parroquia Becora, o entusiasmo, Simo I Cardeal Timorense e a Ponte Culhum, o Bidu no Tebedai, Turicultura Timornian. A Fainé Saranichira continua a acompanha a Cardeal, a Loprocessão, Roussi Ponte Culhum, da Igreja Parroquia Becora, onde continua a Celebração Domingo Ramos. Domingo Ramos e a Igreja Parroquia Becora, Dom Verzilho, Cardeal do Carmo da Silva, SDB, Ateten, Domingo Ramos, um dar lorão importante para a Sarane Católica, tambo fornoi ricas, conabazus, nyateros, nomata e recrus. Dom Verzilho, Cardeal do Carmo da Silva, sdb, atuir, maroma caruca, nyuan, mane, mesac, maimores, yamundo, rodeteros, tomata e recrus, atusui, emahoto, yamundo, nyasalan. Maroma, hadomi ita, ohin ita rona iha, leitura da rua, kusi São Paulo, ninia, uskarta ba ebreusira. Nebet hatuir mai ita, kona basaida. Maroma, nebet asteves, botli hotu hotu, halo anki, kiak, sainudar atan, tumto a mate, mate iha cruz. Halo tuir. Ne laos ini hakarak, mabini hallo tuir, ninia amang, ninia hakarak. Maroma, nebet hatihan haraik an, maroma, nebet mai buka tuir, ita. Tauhanoing, ko nabu maroma, dinia doming dana, haturu ya saida. Dan maroma, hadomi, tamani tung, mai buka ita. Maroma, hadomi, tamani hatinya, priukupah o ita. Nih lahanoing, ko nabu ni an, maibini ha tung, haruka ni ni oang rasit, hal idha sayhanesan ita. Iha buat hotu. Tung to, tung to, idha nebesay, nara atan, kiikliutan, to mate iha cruz. Nedet magdalan, atus soi ita. Maroma, ini hallo ang tung, ne. Itamons, ia tempo, quaresma, né, Itabot sirhanoing, fali, ia, quarta-feira cinzas. Leitura sirha, qualia, ko anabalio, fu unida. Filafali. Maroma, tum, mai hachoro ita. Iha quaresma, toma, né, bolu ita, diha filafali. Filafali, ba ita, ba hachoro maroma. Filafali, ba hachoro, itani an. Filafali, ba hachoro, utani amaluk sirhano. Dom Virgilio Hatutan, Semana Santa, hanesan oportu indade, ida, atus sarani sirha, rekunyesi an, hodi filafali, ba maroma, kno familian. Semana Santa, maka oportunidade, furakida, ba ita hotu, atu tinatinan, fona fatting, tempu, hodi rona, hodi filafali. Filafali, ba onya maroma. Filafali, ba onya familia. Filafali, ba onya maluk sirhano. Filafali, ida ne mak, doming, nebenai maroma, bol. Tane, dalaroma, ita husu, ba itanean. Tambas, samak, hau tau, atu fila. Maroma, bol. Mabedalabara, kita lakuhi fila. Tambas, samak, hau tau, atu fila. saida mak, saida mak, saia obstáculo, ba hau, atu filafali, ba maroma. Saida mak, saia obstáculo, ba hau, atu filafali, ba onya familia. Saida mak, saia obstáculo, ba hau, atu filafali, ba onya maluk sirhano. Hau, niya futi an, hau, niya hanouin an, hau, niya hanouin katakhau, mak, botli otu, la ietane, ma siya lukona. Maibé ohin, maroma, kum vida ita, ya semana santa ni. Celebração Domingo Ramos, nebe presidio, juzidon Virgilio, cardeal do carmo da Silva Sdb, e a parroquia Becorane, participa o se padre, no madre Sira, no sarani Sira Nebe, pertence a parroquia Becora. Tito Silva, Celino López, Chiemen. Celino López, Celino López, Celino López,